Música Pode ser que não estamos sem a ti Cuide-se de você, cuide-te de mim A casa da sua cultura Pode ser que não estamos sem a ti Cuide-se de você, cuide-te de mim A casa da sua cultura Não importa como se voa Se poderá alguém A casa da sua cultura Música